Você vai ver nesta edição o crescimento dos acidentes nos vales do Mucuri e Jequitionha nos primeiros dias do mês de abril. Até agora, não houve registro de mortes nessas ocorrências. Mas na região leste, a polícia registrou acidentes com vítimas fatais. Na BR-259, uma motociclista de 30 anos morreu. E essa morte não foi a única do dia na região. As ações da Polícia Militar nas instituições de ensino do Leste Mineiro. É a operação de proteção escolar. E o MG Record também vai falar de energia solar. Governador Valadares é a quinta cidade do estado com mais sistemas de energia fotovoltaica instalados. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste. www.facebook.com.br www.teveleste.com.br MG Record . . Música